Amor, pô, tava aqui pensando hoje, caralho, a gente já vai fazer 10 anos juntos, né? Caramba, nunca fiquei com ninguém assim tanto tempo, 10 anos, pra mim tá sendo uma eternidade. Como assim ficar com alguém tanto tempo, Bé? Pô, 10 anos. Bé, tu tem 29 anos, tu fez 29 anos, a gente tá 10 anos juntos, quando eu te conheci, se você tinha 18 anos, como é que você ia ficar com tanto tempo? E detalhe, ou você tá com anidésia, porque quando eu te peguei, tu era virgem, veio morar comigo, cabaço, eu não conhecia o negócio. Para de fofoca, cara. Ah, fofoca do caralho, cara, todo mundo sabe que tu era virgem quando eu te peguei, pô. Pra mim é muito tempo. Geral sabe? Pô, tu já é minha terceira mulher, cara. Ih, caralho, que... Terceira mulher, coitado, tua primeira mulher, pô. Tchau, tchau. Obrigado.